Oi gente, a gente tá aqui fazendo sobre o jogo Alex Key, isso, e a gente vai de jogabilidade. Um aspecto distinto do jogo é o uso do jogo pedra para a tesoura, também conhecido como o Joaquim Pooh, para derrotar alguns chefes, em vez da tradicional luta dos jogos de plataforma. Perto do fim do jogo, os chefes ficaram mais difíceis de serem derrotados, pois eles fazem escolhas aleatórias do Joaquim Pooh e enfrentam Alex. Depois de serem derrotados por ele no Joaquim Pooh, o jogador deve utilizar dinheiro acumulado durante as fases por Alex, em lojas para comprar itens, vidas extras e... ...salvando o processo do jogo, mais terces tem... ...mais terces, tá. Tá, então, é possível, sendo que quando o Alex perdia todas as suas vidas, o jogo recomeçava, fazendo com que acabar com os chefes dependesse de sorte e deixando muitos jogadores irritados, mas o caráter aleatório poderia ser superado com uma funcionalidade do jogo chamada força do pensamento. A força do pensamento permitia visualizar o que o chefe estava pensando durante o ritual preparatório do jogo de papel, tesoura, papel e pedra. Tá valendo, mas tá valendo. Os chefes mais difíceis mudavam o pensamento muito rapidamente, o que exigia muita habilidade do jogador para alterar a sua própria opção nas últimas frações de segundo. Agora a gente vai falar da versão virtual do console PSN. Em 2009, o jogo foi reeditado e disponível para download, tanto para Wii quanto para Playstation 3. Nessas versões foram incluídos replay mode, que permite salvar um replay do gameplay. Extras. É possível ver o manual do jogo, entrar no Jukebox e ouvir trilha sonora e opções de visualizar os créditos finais. Trial. Possível jogar as fases pelo melhor tempo. Trial. 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 Tchau, tchau.